Arroba turma, bora aqui continuar a Plague Take aqui, Conto de Pragas E agora a gente vai ter que fazer um outro tipo de contrapeso aqui embaixo Então a gente vai empurrar isso aqui até lá Bom, eu acredito que é ali que a gente vai pôr, vai subir tudo de novo E depois a gente vai ver o que a gente faz Beleza Opa, agora deu certo Então a gente vai, já vamos mandar ele aqui ó Pra ele levantar ali e aí a gente já passa Vamos só subir aqui enquanto ele tá levantando E aí eu acho que ali já deu o contrapeso Eu não sei, mas acho que já Bom, aqui, oh filho Não, não era aí cara, era aqui ó, nesse outro aqui Eu falei pra ele apertar o errado, mano Achei que era nesse que a gente apertava Mas, tá bom E eu acho que lá não deu certo também Eu acho né turma, não tenho certeza Vamos ver né, eu acredito que tenha dado certo sim ó, porque Ó, aqui ela vai subir ó Ah, deu certo Achei que ela não fosse subir aqui, mas aqui deu certo ó Ah, aqui não temos nada É isso, tô quase lá, vamos embora Já passamos muito tempo aqui Com certeza, concordo com você Opa, achei o livro É esse livro aqui, Mac Consegui, eu mal posso acreditar É melhor você acreditar em nós, eles chegarão a qualquer momento Ih, chegaram Putz, ela pulou na frente Do, 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 deles Ih, agora lascou Eu conheço você, a missa de Rune Faz tempo que observamos sua família Esperando que a mácula não saia do seu irmão Terminasse ali, hibernação Pode-se dizer que eu te vi crescer Caramba, eita, pegou a tilhadeira Não, não temos chance Idiotinho, o que você espera fazer com esse livro? Salvar o meu irmão Com o seu irmão e aquele livro eu posso salvar o mundo, amigo Já deu, vamos por aqui Ah, vai conseguir fugir, então Boa Vocês podem correr, mas ninguém pode fugir do próprio sangue Beleza, então entendemos Vamos lá Aqui não tem nada Eu sou curioso Daqui a pouco não temos nada Daqui a pouco os inimigos chegam até a gente Porque eu estou enrolando aqui Mas não tem problema, né, turma O importante é a gente procurar Pegar tudo que tem aqui Então a gente vai fazer o que? A gente vai seguir aqui Pelo visto não tem nada aqui mesmo Então vamos embora pra lá Pronto, esse é o inferno pra lá fora Pronto, como nunca Vamos sair desses corredores depressa Concordo totalmente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com certeza a gente tirou eles Silêncio, não posso riscar perder esse livro Tá, então A gente vai ter que Usar o nosso modo Furtífero E vamos Tentar Sumir daqui Aqui o cara foi pra lá Então a gente joga Isso aqui Troca Ah, deu certo, mano Eu achei que eu ia ter que jogar o foguinho nele Se é que ia pegar fogo, né Não mais Vamos pegar aqui um salitre Ah, temos mais aqui Vamos pegar enxofre Vamos pegar pedra Oh, caraca Ih, perdemos Ah, já era Ah, não tinha nem o que fazer ali Deixa quieto Ali melhor desistir já E vamos reiniciar aqui Bom Vamos Ó, pegamos salitre aqui Ó, tem mais coisa pra pegar E tem mais inimigo ali Pegamos enxofre Mas ele vai me ver chegando Posso distrair ele É, como que a gente vai distrair Então Vamos jogar lá Ó Ponto, distraímos Vai lá, vai lá, vai lá Dá um jeito nele Aê, boa É disso que a gente precisa Turma Então a gente derrotou O carinha aqui Então, ó Temos baú Temos coisa pra pegar aqui Vamos pegar aqui, então Vamos abrir esse baú Pegamos álcool Enxofre tá cheio Opa, temos mais um Wesley e Lucas Eles estão envolvendo os olhos às vezes Isso pode ajudar Vamos ver o que que é Pedra de leitura Após séculos de falta de conhecimento Teorias sobre o funcionamento da visão começaram a se multiplicar Começamos acreditando que nossos olhos enviam raios que revelam objetos ao nosso redor Antes de perceber que era oposto eventualmente Soluções para problemas de visão começaram a ser descobertos Como óculos rudimentares para miopia Ah, então o menino tem miopia Então Então beleza Vamos levar um presentinho Além do livro, né Então vamos aqui Ficar de olho Porque temos dois inimigos É, dois, cada um Então beleza Só acertar o tempo Boa Acertamos o tempo aqui Nossa, deu certo Vamos levantar tão cedo Confia em mim Não, cara A partir do momento que eu derrubei ali Eu sei que não vai levantar tão cedo Mas você, cara Não sei não, hein Vamos pegar salitre e barbante Aqui a gente está cheio de enxofre Então não vamos precisar Mas anuncio Calma aí, turma Vou fazer umas coisinhas Que não tem Bom, será que a gente pega enxofre agora? Acho que não Não, ali a gente não vai pegar enxofre Ó, temos aqui pedra Ó, ainda bem que eu voltei Ó, álcool e salitre A gente precisava de álcool e salitre Ainda bem que eu voltei Porque A gente vai usar Tá usando muito, na verdade, né? Aí depois acaba tudo e lascou tudo Ó, aqui a gente tem Dá pra fazer mais um se caso precisar E agora a gente vai vir até a porta aqui E vamos abrir Me diz que isso leva pra fora Leva pra fora Ah, ar fresco Sinto cheiro de fogo Ah, merda Ah, merda, merda, merda Fogo de Cistar Seleção Grande Inquisitor ainda está dentro Como vou saber Vai lá ver E dê a ordem Sei lá Isso é bom Vamos aproveitar Ah, merda Fogo de Cistar Vamos lá Boa, já era Vamos, 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 vamos vazar Vamos vazar Será que é isso aqui da conta? Ah, deu, deu Por que eu fiz isso? Porque eu vi que tem coisas aqui, ó Mas algo a gente está cheio Ah, beleza Vamos ver Ah Beleza Agora a gente pode pegar um alquinho Ah, temos Spings aqui Sei lá, não quer o nome? Ipsangs, Spings Ah, igualzinho É Ipsang, mano Provavelmente, olha A gente está Falta só mais um E a gente completa tudo ali Temos que sair daqui Preciso encontrar o Hugo Certeza que os Spings Não sei lá Beleza, ali tem Ah Temos inimigos ali E agora? E agora? E agora lascou Eu não sei E eu não faço ideia A tocha dele Então se é na tocha dele Ah Tá Vamos apagar a tocha dele Boa Vamos passar Corre, 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 corre Vamos direto É o único jeito Bom, nossa Agora dá pra apagar a tocha, cara Isso é muito bom Pegamos álcool E barbante Eita, lasquei Quase tomei na cabeça Você está no fogo Não, não Você está bem? Tem alguém dentro ainda Ah, pensei que alguém estava no inferno lá dentro É como o inferno lá dentro Nós devemos ter reenforçamento O que eles estão fazendo? Tem que dar conta deles Vamos fazer o que aqui? Será que aqui eles veem a gente? Eu espero que não Porque se não ver Eu vou derrubar isso aqui Deixa ele ir lá Eu vou mandar o menino O rapaz ir lá Já era Eu não gostaria de estar no lugar dele Agora Olha Temos mais coisa aqui Salitre e álcool Isso é bom Temos mais Sangues aqui E agora Turma Eu tenho que dar um jeito De acabar com Esse grandão aqui Toma Acabamos com ele Turma Acabamos Mas então é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe aquele like Se inscreva no canal Se não for inscrito E até a próxima Falou E fui